Olá, professora, rapaz, que é a mãe, misericórdia, por gentileza, juízes, capítulo 7, olha, eu estou escutando o meu microfone direito, dá uma chegada para mim, professor, eu estou, juízes, capítulo 7, versículo 9, diz assim, Naquela noite, o Senhor Deus disse a Gideão, levante-se e ataque o acampamento dos Midianidas, eu já dei a vitória a você, eu vou lhe dizer de novo, Naquela noite, o Senhor Deus disse a Gideão, levante-se e ataque o acampamento dos Midianidas, eu já dei a vitória a você, diga bem. Por favor, agora com todo o carinho, com todo o seu jeitinho, cariol, pfc, eu sou o Riz Corate, esse ser humano que está do seu lado, o gentileza, e fala para ele assim, não perra, os chamam no mundo, a gente que está muito fraco, não está fraco, fala para ele, não perra. Fala para ele, Jesus está com você, fala para ele, você pode ser fraquinho, fala para ele, mas Jesus está com você, Agora não, só isso para recordar o que é isso O famoso Sente-se dando agora, mas é forte Meus irmãos Olha o batalheiro adindo aqui E alguma falta de organização Terima na minha vida Isso é bom Meus irmãos, meus irmãos Eu sou aqui baseado nesse tema O tema está lá Jovem, em que consiste A tua força Baseado nesse tema Eu gostaria tanto de dizer A respeito de Sansão, etc, etc Mas eu gostaria de falar De um outro jovem Que talvez diferente Do nosso irmão Sansão Que era um homem Que conhecia a sua força Sabia muito bem quem era E as pessoas o reconheciam Por isso Certamente esse jovem Que nós vamos falar dele A partir de agora Ele era totalmente o oposto De Sansão Enquanto o Sansão era Comentão, alto, forte De acabem os enormes Fazia maior sucesso De Peão De Peão, a gente É um pequenininho Na casa do pai dele E a Bíblia diz Totalmente o oposto Da vida de Sansão Né, rapaz? Rapaz, que vocês Complementaram A Bíblia diz que De Peão Era Rapaz, você vai fazer Quanto o negócio? Obrigada Agora De nosso maior beijo Na testa Tá? E uma oração Obrigada Isso Vem comigo Vem acompanhando A Bíblia diz que Gideão era um jovem Topamente O oposto Do que os israelitas Estavam procurando A Bíblia diz que Deus entregou os israelitas Deus Entregou os israelitas Por sete anos Na mão do povo De Midian Isso todos nós sabemos E a Bíblia diz que Deus Deus Condenava Tudo Que os israelitas Faziam Ou seja Se roubavam Deus Estava comandando Aquilo Se eles Humilharam Deus Estava comandando Aquilo Pergunta A missionária Deus é carrasco Que Deus é esse Que mata Que febre Que julga Que faz Deus é o Deus justo A Bíblia diz que Deus tinha dito Ao povo Por favor Não se entregue Em bolabria Por favor Não permita Que essa falta Essa confusão Que vocês fazem De liberdade Com libertinagem Não permita Que essas coisas Vem influenciar Na oração De vocês Vem influenciar Na oração De vocês Deus disse Ao povo Eu não quero Eu não quero Que vocês Percam a essência Da adoração Dessa A filiação Desse negócio Que vocês carregam Com vocês Que é diferente Eu prego Mas o povo O povo preferia Lerar as coisas De uma forma Mais fácil Como hoje Nós conhecemos Júlios por aí Que em vez De pagar o preço Nós fazemos Fazemos O nosso jeitinho E nem Despera Deus Fazer É mais fácil A gente dá Aquele nosso jeitinho Brasileiro E resolver as coisas E o povo Um tempo Debaixo do sol Ou seja As coisas Não funcionam Do jeito Que você quer As coisas Funcionam Da maneira Que Deus Quer E não adianta Você querer Fazer da sua maneira Porque Deus Vai te parar E vai resolver As coisas Do jeito Dele Aleluia Calma A coisa vai melhorar Tá meio azedo Agora Depois nós Vamos ver Que eu não é Que eu não acho A história diz Que Depois Do povo Pecado Ainda Se achava No direito De questionar Deus O fato De ser E provar A caminhão Do meu Sei Porque o ser humano Peca Faz o que está Na telha Me perdoe Que é no chulo De baixo De calão Mas é isto mesmo E depois Eu não quero Colocar Como a senhora E dizer Deus Que tipo de Deus É o senhor Que faz isso E aí O nome Deus está Dizendo Eu sou Deus justo E não é só A lei da física Que tem uma Toda ação Tem uma reação É a lei de Deus Se você faz Para Deus Deus faz Para você Se você não Faz para Deus Deus não vai Fazer para você Porque ele não Vai amar Mais Deus De um pequenininho Que chora Que chegue Que faz Para uma pessoa Que se acha Alguma coisa Porque tem Porque agora Estou recarregando Isso não significa Nada Diante de Deus Glória a Jesus A Bíblia é Desquitida Não Pequenininho Não Pequenina Às vezes Você é Consolista E às vezes Você não Solicitada Por causa disso Ah Você não Tanto Vem para você Agora Deus olha Para você Aí a gente Diz assim Nossa Seria Tem um tremis bacana Para vir para a igreja As pessoas Te julgam por isso Mas já está O que é Eu acho Eu fico preocupado Se teu tremis é bacana Se teu tremis é bacana Porque eu chego Eu tenho tantas coisas Preparadas para ti E temos Mas é pouco Para o que eu vou dar Para você Quem está aqui Vendo aqui hoje Então tem pessoas Que julgam Tanto Pelo país Que acabam Perder O verdadeiro foco E a minha Desquitida É o ali Guardado Dentro de uma gata Uma bacia Morte Um lugar De difícil acesso Eu poderia dizer Que tinha um acesso restrito Pessoas que sabiam Que ele estava ali Poderiam chegar ali Agora alguém Que não tem conhecimento De que ia ao navar Não poderia chegar Até de me Um lugar escuro Solitário Quietinho Ligueiras comigo Quando eu vejo Com ninguém Até o instante Que ele daria Um trabalho chato Que é dele olhar Trio Certamente Se ele fosse Tergolhar trigo Como uma pessoa Formal Ele iria tergolhar Trigo Talvez Numa grande Leira Nesse grande Campo Porque é o correto Porque na medida Que a pessoa Estar tergolhando Trigo Ela faz isso Quando o vento Está forte Para que quando Ela jogar a semente Para cima O vento bate E leve a impureza Agora você imagina O ser humano Jovem Guardado Dentro de um lugar Sem amigos Sem ninguém 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 sabia Chegar ali E ele estaria Solitário No escuro Tranquilo Dentro de uma Cávola Ele é totalmente Apropriado Para segurar Um trigo E ali Fazer Ele Trabalho Tira Trigo Por trigo Que dentro De uma Cacinha Pequenininha De repente Aparece um homem Lá em cima Daquele buraco E diz assim Rapaz Chegou contigo Para o parente Vamos aqui Estão Entendendo Nessa noite Deixa eu Fazer uma pequena Observação Talvez Você Entrou aqui Nessa noite E você Tem se colocado Como um gilhão Dentro de uma Garra Onde ninguém Te enxerga Ninguém Te entende Parece que Quanto mais Você fala Mais parece Que está Mãe No peço As pessoas Sabe Quando você Diz assim Meu Deus O negócio Está complicado Do meu lado Hoje É assim E você Me diz Meu Deus Quem entende Se eu posso Trovendo Com aprovação Para beber O seu serviço Você está Entendendo Que tipo de Dente Você é Aí você Viu Para o ponte Vai ver Ela está Abrindo Só vive No monte Debaixo Do sol Panatismo Está ficando Aluco Ontem Eu já estava Mais ou menos Às duas horas Da tarde Eu estava Me preparando Para ser De casa Pelo pico Do monte Se você Pegar Minha O Você vai Ver Calos Aqui Na minha O O Mato Estava Batendo Aqui Exageri Mas Irmãos Se não é Deus Falando Para Deus É A Caimada Sim Mas Eu fui Lá Para Aquele Lugar Para Eu disse Assim Senhor Enquanto Tantas Pessoas Ficam Se Limitando Para Fazer As Coisas Para Deus Ah Vou Fazer Assim Quando É Confortável Só Vou Pai Esse Pai Tavo Porque Se Não Pai Deja Quando Lá Ar O Ponte Lá Corre Mosquito Mato Irmão Eu Ponte Vermelha Pintado De Mosquito Aranha Era Vaca Era Tudo Eu falei Deus Hoje Está Complicado Porque Olha Até O Passarinho Que É Dividido E Oração Contigo Hoje Irmãos Eu Descito Aqui No Deu Esse Senhor A Partir Desta Tarde Eu Não Quero Descer Aqui Da Mesma Maneira Que Eu Subir Porque Eu Não Sou Uma Bruna De Ficar Vindo Comer Vato Que Eu Não Vem Vitor Entrando Pela Porra Na Frente Da Minha Casa Quem É Brasil Que Recebia Vitor Não Mora Deus Irmão Quem Não Ora Não Tem Vitor Eu Tenho 18 anos Comer 18 anos Em Janeiro Deste ano Eu Falei Jesus Durante Pouco Que Que Eu Faço Numa Obra Eu Nunca Vi O Senhor Que Descão Parar E Não Vai Ser Essa Vez Que O Negócio Vai Errar Irmão Só Eu Sei O Que Eu Descendi É Claro Que Não Convém Falar Mas Eu Sei Que Meu Coração Se Reconsejou Porque Eu Falei Meu Deus O Senhor O O Senhor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Diz Se Não Vou Passar Sozinha Mas Deus Nem Confie Esse Público Tem Mais Amigo Eu Entro E Fale Com Minha Mas Sai Daí Você Comenta Você Curte Você Mostra É Você E Você E Você E O Senhor Está Dizendo Não Se Deu Se A Falta De Amigo Te É Só Se A Falta De Compreensão Dos Seus Pais Te O Brilho Porque Se Deus Hoje Bater Lá Na Pulta Do Meu Lagar Com Certeza Deus Vai Trazer Um Novo Chamado Para Tua Vida Também Se Você Entrou Hoje Aqui Fazer Um Trabalho Chato Viver Uma Vida Chata É Um Tédio Vida Te Acompanha Uma Coisa Chata E Você Diz Senhor Todo Dia É É A 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 Estar Descendo Hoje Eu Vou Pegar Você Faz Um Trabalho Que Ninguém Faz Eu Vou Pegar Você Que Ninguém Olha Que Ninguém Seu da Perto Que Ninguém Cumprimenta Que Ninguém dá crédito Eu Vou Pegar Você Hoje Estou Falando Você Mais Fila E Vou Mostrar Que Deus Aproveitar Quem Está Me Pegando Hoje Não Lá Deus Por favor A Que É Segundo Gilião Estava No lugar Que Deu No Homem Dissé Que Fica Lento De Uma Cara Para Qualquer Mas Acho Que Faltou Uma Coisa Em Gilião Que Talvez Se Eu Pudesse Voltar E Falar Com Ele Eu Bateria O Nome Dele E Falar De Meu Camarada Meu Brother Meu Pai Isaac Deixa Eu Dizer Você Não Está Percebendo Que Quando Deus Te Colocou Aqui Dentro Desse Bagar Deus Colocou Aqui Primeira Coisa Ele Está De Guar Quando Deus Vai É Uma Coisa Tentenda Porque Deus Eu Vejo Eu Lembro de Elias Ezeu Homens Que Deus Arrancava Para Deserto Para Bela De Ribeiro Deus Tirava No meio Da Confidência Da Sociedade Para Estão Tratar E Você Diz Eu Diz Eu Primeiro Deus Está Segundo Deus Está Tratando Com Você É A Mesma coisa Que Você Dalar Uma Coisa 99% Vai Como O que Você Diz Deus Está Dizendo Eu Estou Tratando Com Você Missionária Por 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 É Uma Chiquinha Que Falava No Direto A Que Deus Está Tratando Com Você E A De Deus Da Forma Que Ele Trata com Chiquinha O Chiquinha É um O Diferente E Terceiro Deus Está Te Preparando Para Você O Que O Pessoal Que Está Mexendo Cadê O Te Deus Está Colocando A Sua Força Não É Lá Mas Deus Está Preparando Você Para Ser Um Grande Líder Deus Está Preparando Você Para Colocar Na Frente De Uma Grande Brutidão Pergunta Missionária Vai Pergunta As É Que As Várias As As Pessoas Que Vão Chegar Do Seu Lado Eles Vão Estar Do Seu Lado Porque São Seus Amigos Porque Ele Colocou Eles Para Tratar Com Você Para Lhe Sustentar Porque Você Não Precisa De Falsidades Com Você Não Precisa De Pessoas Que Não Vocem De Você Do Se De Que Você Não Precisa De Pessoas Que Talvez Não Goste De Você Mas Te Suporte Para Conviver Com Você Deus Pode Trazer Dois Deus Pode Trazer Três Mas São Três E Duas Pessoas Verdadeiras Que Vão Estar Do Seu Lado Para Dizer Assim Rapaz No Campo De Batalha Você Vai Lutar Nós Vamos Lutar Contigo Nós Elas Entendemos Eu Vivo Vivo Como Nós Somos Três Nós Tamos Amigo Amigo A gente Quando Donde Apareceu Ele Diz assim Olha Segura Contigo Para Forte Caloroso Nessa hora Ele falou Só que Não Né Porque Eu Acho Que Se Eu Fosse Forte Corajoso Caloroso Eu Estar Recesado Com Me Estou Armadura Me Voltando Muito Pou Vejamina Agora Pequeno Detalhe Eu Estou Escondido Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui Aliás Eu Não sei Nem Como O Simão Apareceu Aqui Irmãos As Pessoas Podem Esquecer O Dele Da Sua Casa Mas O Senhor Sabe Te Achar Muito Bem As Pessoas Podem Perder O Pelo Seu Muito Bem E Quando Deus Bate Um Martelo Imagina Vocês Esconderem Pode Ser No Por Do Inferno Deus Vai Lá Lá Tempo Te Acha Lá Te Puxa E Diz Rapaz Eu Vim Contigo É Muito Maior Do que Você Imagina Engraçado Que O Anjo Que Era protocolo E Falou Assim Olha Deus Vai Usar Você Para Lidar Um Ponto De Israel Da Outros Indianistas Engraçado Que Ingenia Diz Assim Lá Você Tá Maluco Primeiro Que Eu Sou Super Antissocial Como Que Eu Vou Recargar Um Maluco Também Para Se Levantar Para Um Indianista Sabe Por Que A Bíblia Diz Que Os Fortes Estavam Escondidos Os Valentes Estavam Escondidos E Aqueles Que Eram Chefe Do Exército Estavam Escondidos Também Deus Pega Alguém Que Acredita No Seu Próprio Potencial Deus Fala Para Ele Você Vai Ser Pregador Você Vai Ser Incionar Eu Ah O Senhor Vai Medar O Senhor Está Iludido Porque Eu Não Tem Muita Que Fazer Nada Isso Tá Maluco Aí Deus Fala Você Vai Ser Vida Eu Eu Tenho Vergonha Na Minha Sombra Nem No Espeito De Deus Eu Tenho Vergonha De E Deus Dizendo Olha Eu Nunca Erro Um Alvo Se Eu Pego Você É Porque Eu Sendo Seu Potencial Siga Tudo Que Está Preparado Para Você E Eu Tenho Certeza Que Você Não Vai De 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 Você Não Vai De 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 A Bíblia Chega O Varão Ele Diz Olha Vai Que Chega Tudo Vai A Bíblia Chega O Passa E Aí Preparamos Jango Dos Jogos A Cabeçada De Gente Moeira Falou Agora A Gente Nem Pode Agora Eu Vou Chegar Para Arrepetar Vou Arrasar E Deus Fala Assim Ideal Sim Senhor Deus Só Pode Falar Tudo Hoje Estou Vindo Tudo Na Quebrada Tudo Vai Estar Certo Lá Do De Deus Ok Até Aqui Tudo Que você Me Pediu Eu fiz Agora Eu vou Dar um Poco De Eu vou Colocar A Ser Lichinha Em Cima Do Lichinho Eu Falo Assim Se Prepar Eu Vou Começar Peneirar Esse Negócio Porque Deus Eu Estou Em Peneirar Embaixo Tem Muita Gente Errada Aí Muito Boa Está Me Fulodando Primeira Coisa Chega No meio Da Tampamento E Grita Aquele Que é Covarde Nunca Me Volta Ah Deus Eu Não Você Vai Você Vai Fazer Isso Sim Porque Tem Muita Gente Eu Não Estou Afim De Minhas Coisas Estarem Erradas Por favor Queira Chegar No meio Da Copa De Litar De Não Chega Deus Agora Vai Sintra Em Mera Porque Todo Muita Nesse Tá Rir Então Ninguém Me Mota Quem É Morda Nunca Me Mota Sai Um Bando De Homem Correndo Lá Tão Espada Caindo Coraz É Tudo Deus Deus Eu Não sei Qual O seu Problema Mas Eu Tenho Certeza Que O senhor Não Quer Me Matar O senhor Não Quer Me Argonhada Vem Dos Meus Aniversários Não Fica Tranquilo Porque Eu Chegou Vou De Dar Embora Mas Do Meu Jeito Ok Como Peste De Sim Senhor Eu Quero Que Você Tenha Essa Pessoa Todinha Na Pelo Porque Eu Quero Que Você Contemple Observe Quando Ele Estou Beber Água Aquele Que Beber Água Vigilante Vai Com Você Aquele Que Sai Nadando Está Bem Aí Está Lá No Brasil Esse Aí Você Vai Chamar Um Vigilante E Vai Falar Volta Para Casa Ok Tranquilo Os Homes Que Não Tem Sua Forte Está Ok Então Começa A observar E contar Os Homens Que Trezentos Trezentos É Suficiente Está Ótimo Agora Deve A Você Por Favor Quando Voltar Na Casa Sem Se Volta Aquele Campo De Homem Todo Só Fica Trezentos Gideão Vai Assustado Para Deus Agora Só Pode Me Contar Eu Só Tenho Trezentos Homens Contra Um Outro Exército Que São Homens Inúmeros Eu Não Tenho Mãe Sua Juntada Calma Gideão Quem Disse Que Essa História Estou Perdida Quem Disse Qual Foi O Demônio Que Olhou Para Você E Disse Que Você Perdeu Essa Guerra Qual Foi O Satanás Que Olhou Para Você E Diz Olha Desiste Porque Acabou Você Tem Que Entender O Seguinte Gideão Não Tem Capetinha Não Tem Capetão Não Tem Secretário Do Inferno Não Tem Demônio Auxiliar Não Tem Nenhum Tipo De Hierarquia Do Inferno Que Possa Contrariar Aquilo Que Eu Falei A Minha Sentença É Uma Só Se Eu Disse Que Não Fazer Não Fazer Como Posso De Se Informe A Deus E Quem Está Recebendo Essa Palavra Por Gentileza Você Deve Glória Deus Aqui Porque Está Estarecendo E Vai Surpreender As Tuas Espeitadas Do Glória Abaixo Eu Deve Glória Mais Algo Aqui Amém Amém Eu Vou Encerrar Vou Falar Aqui Para Fechando De Minha Atenção A História Nos Conta Que Gileão A Tinha Medo E Você Sabe Muito Bem Que Uma Pessoa Comenta Ela Perce Normalmente O Sentido Da História Né Uma Pessoa Comenta Ela Não Consegue Pensar E Gileão Começou Pronto Acabou Morrer Acabou Acabou Larissa Nós Vamos Morrer Acabou Não Tem A Chega Sendo Que O Senhor Sabendo No Coração De Gileão O Senhor Disse Para Ele Assim Gileão Chega Aqui Faz O Pelo Eu Gostaria Que Você Descesse Até O Atompamento Irmãos Se Deus Banda Você Ir Até O Su Adversário Vai Ficar Porque O Seu Adversário Não Vai Viver E Ele Diz Assim Eu quero que Você Escute Uma Conversa Que Eles Estão Tendo Deus Não É Sonteiro Correto E Tem gente Que Vai Dizer Está Lembra Deve Deixar Sofocas Depois Deixar Sofocas Na Igreja Amando Eu Não Estou Dizendo Que Deus Deixar Sofocas Deus Trouxe Informação Para A Construção De Novo Rio Que Era Nossa Irmã Gideão Então Não Veio Peço Que Deus Deixar Sofocas Não A Estrada Diz Gideão Chegando Lá Escutou Todos Diziam Conversando E Eles Diziam Gideão Gideão Vinha aqui Quebrava Tudo Olha O homem Vinha aqui Colocava Nossa Tenda De Cabeça Para Baixo Ele Vinha aqui Queimava Tudo Era Uma Matança Desgraçada Eu Não Sei Que É Mas Estou Com Péssico Presentimento Eu Estou Achando Uma Perder Deixar Que Isso Você Ache Deixar Tem Certeza Deixar Porque Deus Vai Entregar Nossa Vitória No De Gideão O que Ele Vai Esperar Por Se Deixar Com Ele Não Despreta As Mílias Almeida As Crianças Já É A Bíblia Diz Que É O Consumo Diz Deus Meu Chaco Pico Agora Eu Quero Fechar Com Você A Bíblia Diz Que Eu Preparo Seja Uma Espada Estilete Uma Pisa Seja Eu Voltar E Vou Acabar Que Se A Mata Sendo Que Aí Está A Bíblia De Chegou Para Cabe Nesse Deus Agora Chegou A Hora De Lutar Como É Que Vai Ser Cadê Nossa Espada Nossa Negócia Vamos Pegar Neles Como É Que Vai Ser E Deus Falou Assim Rapaz Eu Tenho Uma nova Estratégia De Guerra Para Você